Salve, salve, galerinha do canal! Raph Stark aqui. Bem, galerinha, hoje eu vou estar ensinando a vocês como pegar os prêmios do terceiro final de semana de lives da BCX, então bora lá! E bem, galerinha do canal, já se passaram dois final de semana de lives aí do Brahala, né? Já estamos no terceiro final de semana, que vai ocorrendo no dia 14 e 15 de novembro. E bem, galerinha, esse final de semana de lives vai ser um pouco diferente dos outros, porque você vai ter que assistir menos tempo pra pegar as premiações. O primeiro esquema de cor, galera, você vai ter pegando em uma hora, o segundo esquema de cor, duas horas, o companheiro, três horas, o terceiro esquema de cor, quatro horas e a Ember, seis horas, galera! E bem, galerinha, pra você que não sabe como ganhar os prêmios, galera, é bem simples, basta você criar uma conta no Twitch e assistir as lives de sábado e domingo. A live de sábado, galera, vai começar às seis da tarde e vai ter duração até duas da manhã. E a de domingo, começar uma da tarde e vai até às nove da noite, galera! E bem, galera, pra você estar resgatando os seus prêmios é bem simples. Durante a transmissão, galera, vai ter um ícone azul do lado direito da tela, basta clicar, lá irá mostrar todos os seus prêmios, e você clica, vai aparecer o seu código e basta ir no Brahala e resgatar o seu código. Ele será seu para sempre, galera! Então é isso aí, galera! Quem gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto! Valeu e fui!